O meu banho, ele é melhor, é Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro Minha melanina deixa tudo destacado Tento um bilhão de rimas, um milhão de siglas E um milhão de vidas que hoje vivem do meu lado E eu faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, e eu faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, é É que eu sou pop, compro a loja e faço um closet pra ver Empilho o grana, te amarelo, é tipo um castelo de arreio E que se foda esses flash, nunca foi o que eu mexer Sonhei com o mundo aos meus pés e aos poucos de arreio Isso é tão bom, o sabor de limão Vai devagar, você cai no chão Baixa pressão, embaça a visão Sim, eu quero muita grana pra eu ter poder Eu faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, eu faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Hoje existe quem mata e morre por mim Eu também mato e morro por todos vocês Ainda essas esquinas são da minha street Cês nem competem, não, cês são freguês E dentro do meu copo tem a cura pra uns cinco Resfriado diferente, tão diferente Que vejo e perco o foco com essa bunda rebolando Cê não sai da minha mente, da minha mente Quando vai bater, não vou acender Mais um pra acompanhar o efeito da MD Tudo vai escorrer, quando vai bater Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater Vai, vai bater E eu faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, eu faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, faço chover Oh yeah, oh yeah, oh yeah, eu faço chover Óé já já, óé já, óé já Faço o chuvei Óé já, óé já, óé já, fáce o chuvei Fai